Dos 32 apenados do presídio semiaberto aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, que foram beneficiados com a saída temporária alusiva ao Natal e Ano Novo, apenas um deixou de se apresentar no prazo estipulado para retornar à unidade. Prazo este que foi até as 18 horas do último domingo, dia 2. Mas, segundo o diretor de segurança, apenas Diogo Pereira Bastos Diniz, que cumpria a pena por tráfico de drogas, não retornou aqui para o semiaberto. Diogo Pereira, vulgo Blad, já é considerado foragido do sistema prisional. Agora a polícia militar busca localizar o indivíduo e levar ele de volta para o presídio. Qualquer denúncia sobre o paradeiro de Blad pode ser repassada através do 190 da polícia militar. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.